Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo Hoje eu decidi gravar aqui, eu estou dentro do Yaris Sedan XLS Vou gravar o vídeo aqui do test drive dele No decorrer do percurso eu vou explicar para vocês mais ou menos algumas funcionalidades Alguns equipamentos que o carro possui E depois desse vídeo aqui Eu irei postar o vídeo falando do carro Mostrando o carro assim como eu gravei o do Prius e da Rave para vocês E é isso aí, quem gostar do vídeo dá um like, comentem, compartilham E não se esqueçam de se inscrever no canal Agora vamos lá, vou botar aqui o cinto para a gente fazer o test drive do carro Esse carro aqui é a versão sedã top de linha A direção dele vai ser elétrica Já tem um controle de estabilidade de tração Vai ter comandos das regulagens dos faróis Vai ter a multimídia com a câmera de reembutida O arco assinado dele já vai ser digital Detalhe que os quatro vídeos dele são automáticos com a função toque para todos Tem a saída de som atrás Mas uma curiosidade em relação à multimídia A multimídia desse carro aqui Ela não é assinada pela JBL Mas é de uma empresa homologada pela JBL Então a qualidade de som não fica atrás Do sistema JBL Tem um som muito bom Depois eu posso até fazer Quando eu for gravar o vídeo Eu vou fazer o teste do som dele Ele tem também os modos sequenciais aqui no volante Da qual você bota o câmbio no modo manual Lembrando que essa aqui é a versão Com câmbio multi-drive de sete velocidades Que você pode colocar assim no modo manual A motorização dele vai ser motorização 1.5 O sistema de injeção do Corolla Que é o que a Toyota denomina de Dual VVTi Que eu já expliquei aqui o que significa no canal Para vocês que ainda não sabem É só assistir os vídeos passados Que vai estar lá falando direitinho Explicando sobre o que significa esse sistema O câmbio dele também vai ser o mesmo câmbio do Corolla CVT de sete velocidades Que também é o mesmo implantado na RAV Que é um câmbio de uma qualidade muito boa Uma qualidade excepcional É um câmbio que traz muito conforto É um câmbio que ele consegue entregar um bom desempenho E um conforto também Porque você não vai sentir as trocas da marcha Porque ele é um câmbio CVT A direção dele, ela é progressiva É como eu falei Ela é elétrica, porém ela é progressiva Ou seja, quanto maior a velocidade que você atingir no carro Mais rígida ela vai se tornar Em relação a segurança Vai ter No caso dessa versão aqui Sete airbags Sistema ABS Que é aquele sistema que evita o travamento das rodas E o sistema EBD Que é aquele que distribui a força da frenagem Para a roda que mais está necessitando No caso do carro entender que A roda de trás Do lado do passageiro Precisa exercer mais força na hora de frear Do que as da frente O carro automaticamente faz isso Sem a pessoa que está dirigindo Acionar qualquer botão Tem rebatimento elétrico Dos retrovisores O computador de bordo dele também vai ser digital É um carro que realmente tem saído bastante Nessa versão aqui sedã Ele vai ter 473 litros de capacidade Vão ser 3 litros a mais que O Corolla Que é o carro na qual A versão que fica acima desse É esse carro que entrou justamente Entre o Etios E entre o Corolla Que é um dos carros chefes da Toyota Como vocês bem sabem É um carro que Eu particularmente gostei bastante Da Toyota trazer essa versão para o Brasil Esse carro já estava sendo comercializado na Europa Há mais ou menos uns 6 anos Ou mais Era um carro bem conhecido lá Então estava sendo bem aceito no mercado de lá E por isso que a Toyota decidiu trazê-lo Para o Brasil E como eu falei no vídeo também passado É... Tem saído bastante Aqui na minha cidade Principalmente Aqui em São Luís Desde o primeiro mês De acordo com o Detran Essa versão Ela tem Sido líder No segmento Justamente por entregar Uma boa qualidade A suspensão dela é muito Chega a ser muito parecida Com a do Corolla Inclusive alguns clientes Fazem menção desse carro Como esse carro sendo O Mini Corolla Que realmente Ele tem uma certa aparência Ele compartilha muita coisa com o Corolla O sistema de injeção E o câmbio São as principais Mas também tem outros aspectos Também que Ele vem herdado do Corolla Esse carro aqui Também tem um recurso interessante Para quem tem aquele medo De serrar a embreagem Ou tem medo de Dirigir um carro Automático Numa Subida Ou descida Esse carro aqui Eu vou até Não sei se vai pegar no vídeo Mas eu vou testar aqui Nessa subida Ele segura o carro Que é por 5 segundos Que é o sistema Que a gente chama De auxiliar De aclive E declive Na qual você para No meio de uma ladeira E O carro não Não vai descer Eu só não vou parar aqui Porque está vindo um carro Aqui atrás Ele também tem O retrovisor fotocrônico Que é aquele sistema Que evita o ofuscamento Do motorista Caso o veículo Que vem atrás Jogue luz alta Ou esteja andando Com o carro de luz alta Que é um sistema Muito interessante Também E que faz muita diferença Você No caso Vai sentir mesmo Quando você necessitar Desse recurso Mas é um recurso interessante Que vale a pena Ter no carro E esse carro aqui Ele tem vários atributos Tem vários aspectos Que Incentivam a pessoa A comprar um veículo desse É um carro Que já vem super equipado É um carro Que como eu lhe falei Já é muito próximo Do Corolla Inclusive Essa versão aqui Que eu estou andando Que é a versão completa XLS Sedan Se você for comparar ela Com o Corolla De entrada Essa versão aqui Tem muito mais equipamentos Que o Corolla Como por exemplo A multimídia Que tem câmera de ré E você vai ter O espelhamento De alguns aplicativos Por enquanto Os que eu testei Os únicos que funcionaram Foi para EOS Foi o Waze Que funcionou O espelhamento O aplicativo de navegação Waze E nos aplicativos E nos celulares Android O único aplicativo Que rodou No caso Como eu falei Do que eu testei Foi o TomTom Esses por enquanto Foram os únicos Que foram Que estão funcionando A Toyota vai Com o tempo Como o carro é novo Aqui Vai lançar As novas atualizações Mas por enquanto São só esses O que eu testei Os outros também Eu ainda não testei Pode ser que venha A Toyota Venha atualizar Com o tempo Mas por enquanto Como eu falei Que estão funcionando O Waze Para iPhone Para aparelhos Android O TomTom O aplicativo TomTom GPS Que vai funcionar Aqui na multimídia Tranquilamente É só conectar o USB E deixar o Toyota Appes ativado Que você vai Ver que o sistema Realmente funciona Chegamos aqui De volta Aqui na Toyota Agora eu vou Estacionar o veículo Aqui E gravar Para vocês O vídeo Do O vídeo Completo Das especificações Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixem nos comentários Sugestões Deixem o like E compartilhem Se inscrevam No canal E ajudem a divulgar Essa nova ideia E aí eu conto Com a ajuda De vocês E logo logo Pretendo postar Mais conteúdos Para vocês Criar uma interação Legal com vocês Tá galera Isso aí Valeu aí Por ter me assistido E ajudem aí O canal A crescer Aí Como eu falei Pretendo mesmo Por enquanto Só como o Rob Mas aí quem sabe No futuro A gente não Até crie Já um Um conteúdo Legal E fique até Transforme Esse sonho Em realidade E No caso aí Quem vai ser Beneficiado São vocês aí Com o conteúdo É interessante Lembrando Você que mora Aqui em São Luís E quer conhecer O carro de perto Pode vir aqui Na Toyolex Do Calhau Toyolex holandês Aqui E Fale aqui Com Comigo Pra gente Fazer O test Drive E se você Quiser Também Negociar O carro Pode vir Que eu Encaminho Vocês aí Pros nossos Vendedores Que eu tenho Certeza Que eles vão Ajudar Vocês a sair Com uma Máquina Dessas Aqui Tá ok Então é isso aí Galera Muito obrigado Pela atenção De vocês E até o próximo Vídeo Tchau Tchau